Olá pessoal, bem-vindo a mais um vídeo aqui do meu canal. Meu nome é Daniel José Sobrinho, sou músico e compositor gospel. Nesse canal nós temos um quadro chamado Análise Musical. Nesse quadro a gente escolhe uma música e avalia ela, julgando a letra, o arranjo vocal, o arranjo instrumental e o congregacional, que envolve o tom, se é uma melodia bonita ou não, faça cantar e se a igreja consegue cantar.